Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje proclamamos o Evangelho do julgamento, não julgueis e não sereis julgados, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Como todos os ensinamentos do Sermão da Montanha, Nosso Senhor está colocando para nós aqui um caminho de santidade, um caminho de santificação, mas o que quer dizer exatamente esta realidade de não julgar? Bom, vamos entender em primeiro lugar o que é que Jesus está realmente ensinando, Ele está ensinando, não é que nós não podemos julgar porque é impossível, nós sempre estamos julgando coisas, se nós temos elementos suficientes para julgar, estamos julgando as coisas, senão a vida se torna impossível, o que Ele está dizendo aqui é que nós não podemos sentenciar a condenação das pessoas com uma medida severa, portanto, aqui a misericórdia deve estar sempre presente e a justiça deve ser moderada com clemência. Deixa eu colocar um caso bem específico, esses dias estava atendendo uma pessoa que foi ofendida pelo adultério do seu cônjuge e, claro, o adultério ofende e a pessoa dizendo assim que tinha raiva e que desejava que Deus castigasse aquelas duas pessoas que fizeram-na sofrer tanto. Eu disse para este fiel, homem, mulher, não interessa, não seja tão apressado, não peça justiça porque se você pedir justiça, lembre-se, você é o primeiro da fila, a pessoa caiu em de si e se lembrou que no passado também ela tinha traído o seu cônjuge, também ela não tinha sido honesta e não tinha sido totalmente reta, assim somos nós, nós esquecemos dos nossos pecados quando julgamos o pecado do outro e é exatamente esta tendência que Jesus quer desmascarar, não se trata aqui de nós usarmos uma espécie de misericórdia que tudo tolera e tudo perdoa e que nada castiga, não, não é isso, não se trata também de nós vermos o pecado óbvio e evidente e de não julgarmos interiormente dizendo isso é um pecado, também não é isso, o que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos ser apressados em julgar as outras pessoas numa condenação e num pedido a Deus de vingança, de justiça, quando na verdade, na verdade, Deus demora a fazer a justiça porque estamos vivendo um tempo em que podemos ainda mudar, podemos ainda nos converter. Lembre-se daquele episódio em que os filhos de Zebedeu, os Boanerges, filhos do trovão, passando em cidades samaritanas que rejeitaram a pregação de Jesus, pediram a Jesus que mandasse raios de vingança divina sobre aquela cidade, mas Jesus não lhes ouviu os rogos, Jesus viveu a paciência e a misericórdia que, aliás, o que Ele fez conosco. Ora, se nós fomos beneficiários da paciência e da demora de Deus, por que é que nós vamos agora querer pressa no julgamento e na condenação dos outros? Por isso, a regra básica e fundamental para nos ajudar neste Evangelho é que nós precisamos entender que se eu vou clamar justiça, lembre-se, eu sou o primeiro da fila, então é melhor clamar misericórdia e pedir a Deus que converta aqueles que nós gostaríamos de ver punidos e castigados ao fogo do inferno. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.